E aqui, para falarmos sobre os tamanhos, como eu falei antes, aqui na Hippie a gente pode chegar a gigabytes de tamanho. Já na minha stack, nós teremos aqui tamanhos de 512, principalmente, isso aqui é kbytes, 512 kbytes a 1 mega, vai depender aí da linguagem de programação que você estiver utilizando e tudo mais, mas isso aqui é para processadores de 32 bits. Para processadores de 64 bits, que é a maioria hoje em dia, tem muitos de 32, não se engane não, tem muitos, mas para processadores de 64, a gente vai aqui de um tamanho de 1 mega até 4 mega. Assim, eu nunca vi uma linguagem de programação que passe de 4 megas para memória stack, em geral é isso, só isso. E lembrando, aqui dentro a gente só tem valores, só são armazenados valores, tá bom? Eu armazeno um valor aqui dentro, assim que acaba a execução ali do meu laço, do meu I, ou então da minha função, ou minha classe é terminado, o código ali da minha classe, toda aquela cadeia, né, de valores alocados na stack são eliminados automaticamente. E de novo, as referências, né, os valores que eu tinha lá, que eram tipos por referência, né, que eu tenho um valor apontado para ela, ficam lá em um determinado momento, que a gente não consegue dominar, não consegue controlar, o garbage collector vai limpar, tá bom? Bom, então com isso, já deve ter dado para você perceber algumas coisas aqui, quando nós estamos falando de arquitetura de aplicações, né. O que que acontece? Quando nós temos a nossa programação, né, nós temos aqui, já de cara, uma alocação de memória, né, o programa ele roda, ele vai ter não só o próprio código que sobe aqui, como a gente já falou, né, eu tenho também os meus valores estáticos, e eu vou ter algumas variáveis que já são de cara criadas ali, para criar ali as primeiras coisas do meu programa, que seja, né, a interface de uma API, ou então uma tela, um programa que tem interface, então eu já estou subindo ali os menus, as coisas todas para o usuário navegar, toda uma série de variáveis ali que já são instanciadas, e aí eu já tenho muita coisa criada aqui na heap e na stack, logicamente, né, tem que ter na stack para ter na heap. Bom, então o que que é importante a gente entender aqui? Quando acontece aqueles erros famosos, né, que são mais comuns a gente ver no .NET, stack overflow, é que eu estourei esse cara aqui. Então a minha aplicação certamente está criando muitas variáveis, né, muito mais do que deveria até, é difícil de estourar, tá, Arq, muito difícil, sem ter desalocações. Então talvez aqui um código, utilizando, por exemplo, o single responsibility do Solid, vai ajudar com que o seu programa nunca sofra de stack overflow, tá, é uma das práticas recomendadas para isso. Entre outras, tá, tudo que a gente implementa bem feitinho, né, implementa de uma maneira segmentada, imagina que a sua classe ali, ela tem vários métodos, um método com cada responsabilidade bonitinha, né, tem um reuso do código, ao chamar entre um código e outro ali, quando o código termina, a gente já tem a liberação de memória. Então quando você tem um problema de stack overflow, o problema tipicamente é esse, tá, que precisa melhorar ali a organização do seu código para que o seu processador tenha capacidade de respirar, né, não tem jeito dele só, né, inalar, ele tem que exalar o ar também, né, então ele tem que não só criar variáveis, mas também destruir. Dessa forma, se você segmentar em funções, né, em outros métodos, em talvez até classes diferentes, você vai ter um alívio maior de memória e dificilmente você vai ter problemas, tá, então essa é a maneira mais fácil de você resolver um problema de stack overflow, por exemplo, tá vendo? Já é um ponto que conhecer memória faz a diferença. Outra coisa, às vezes meu programa começa a ficar grande demasiadamente aqui, tá, existem formas, em cada linguagem é de uma forma, de você forçar o garbage collector a executar, tá, então você pode fazer isso, não é recomendável, né, que o próprio já tem inteligência do sistema operacional, né, e tudo mais, mas em alguns casos é necessário, então se você nota que a memória cresceu muito, você pode ter algum tipo de alerta ali, na sua própria aplicação, né, que mede o tamanho dela mesma em memória, e quando chegar em um determinado ponto ali, fazer a limpeza. Em algumas linguagens até dá para você configurar o garbage collector, para ele agir, né, antes da hora. E se você tem recursos ali que são muito utilizados, com muita frequência, considere já criar, né, alguns recursos estáticos. Poucos programadores fazem isso, né, criam aplicações que já sobem com várias coisas, né, vários recursos estáticos ali, constantes, mas, assim, é uma boa prática, tá, se é um recurso que realmente vai ser muito utilizado pelo seu programa, e não tem volatilidade, né, naquele valor, poxa, cria uma constante, tá, crie métodos estáticos, crie construtores de classes ali estáticos, isso tudo economiza memória, essas memórias aqui, né, que são as dinâmicas, trazendo para cá, tá, então o teu programa, ele sobe com um pouco mais de tamanho, sim, mas é um tamanho que não precisa ser volátil, né, é um tamanho estático. Então, outro ponto, que é uma ótima prática de programação, né, você pensar no que já pode subir ali como constante, como, né, elementos estáticos, é um padrão que você pode considerar aí na hora que você estiver direcionando para o teu time de desenvolvedores, né, implementar, já pensar, legal, como que a gente estrutura o nosso código, né, para que se tenha essa otimização de memória, né, se nasça com uma otimização de memória. Isso é válido para aplicações de grande porte, né, aquelas aplicações gigantes que vão consumir muito hardware, e também para aplicações de extrema performance, porque imagina, talvez eu tenha uma aplicação aqui que precise economizar o máximo de recursos, né, por questões de custo de cloud, por exemplo, e eu quero ter um desempenho ótimo. Então, para isso, eu preciso também usar de forma correta a minha memória. E sabe qual que é o grande benefício de você fazer tudo isso? Lembra que a gente falou lá atrás, né, que a gente tem a inteligência do nosso sistema operacional, ou do compilador, né, ou então do próprio processador ali, de usar os alocadores e de aplicar, né, a estratégia correta de alocação de memória, quando você faz um código bem pensado, né, em relação à memória, estruturado, né, dessa forma, essas estratégias de alocação de memória, elas também ficam otimizadas, porque o seu programa tem uma previsibilidade, né, se você não tem estratégia nenhuma, não tem padrão nenhum, não tem boas práticas nenhuma, o seu código aqui, ele cresce, né, esse espaço aqui, ele fica crescendo de uma maneira desordenada. Então, a sua aplicação, um dia ela roda com 100 megas, outro dia com 200, outro dia com 50. Não tem inteligência artificial, né, rede neural ali, que aprenda para alocar corretamente o seu sistema. Então, toda hora vai alocar de uma forma errada, né, ou com estratégia que sobra memória e tenha muita fragmentação, e aí a gente tem todo aquele trabalho de desfragmentar depois, né, ou então com uma estratégia de não usar espaço nenhum, né, usar menos do que o que precisava e precisar ficar fazendo realocação do nosso recurso em memória, tá. Então, é importante, isso aqui é importante, principalmente para aplicações que precisam ter um alto desempenho e um custo otimizado. e aí e aí Obrigado.